Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos neste início de noite, né? Pra mais uma edição do Todd News. Vou te falar sobre a Bel Ferreira, que recusou uma proposta dos Emirados Árabes. Vamos falar sobre Marcelo Galhardo, torcedor flamenguista. Fica de olho que eu vou te contar quanto que ele pediu pra ser técnico da seleção uruguaia. Vou te falar também sobre Tafarel, que tá sendo contratado pelo Liverpool. Barcelona fez proposta por jogador do Salzburg. E vou te contar também algumas opiniões em relação à Bola de Ouro. Teve gente que não gostou e que Messi levou. Teve gente que defendeu sim a premiação pra Messi. Vou te falar bastante coisa legal nesse vídeo, tá? Mas antes, eu queria tirar um momentinho bem pequeno, só pra agradecer a todo mundo que tá indo no canal de games. Lá são vídeos novos todos os dias, às 11 horas da manhã. Muito obrigado a todo mundo que tá indo dar seu apoio, que tá indo me dar uma moral também nesse outro canal, tá? Tamo quase chegando a 10 mil inscritos lá. E eu queria te convidar, se você ainda não foi, pra ir lá conhecer meu trabalho. Se você curtir, eu te convido a se inscrever, tá? Muito obrigado a todo mundo que já foi lá. E agora, sem mais enrolações... Solta a intro! A torcida do Vasco segue esperando por novidades do Departamento de Futebol. E nessa semana, o presidente Jorge Salgado confirmou que Ricardo Gomes e Zé Ricardo serão as primeiras novidades do clube para a próxima temporada. Eu acho, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma reformulação, tamo aí no final de uma negociação aí com o treinador. Deve ser o Zé Ricardo. Tamo trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta agora fechar com o diretor de futebol, que a gente tá aí também numa fase final. A partir dessa reformulação, a gente vai pro jogo de novo. Ricardo Gomes, que já foi técnico do clube e será coordenador de futebol. E Zé Ricardo, que foi demitido do Catar esse 100 de setembro, chegará para ser técnico. Inclusive, ele já está resolvendo questões pessoais para voltar ao Brasil o quanto antes. Em relação ao diretor de futebol, que o presidente não citou nomes, o grande favorito era Anderson Barros. Porém, ele deve continuar no Palmeiras. Outro cotado, segundo o clubesport.com, era Alexandre Matos, que encaminhou seu retorno ao Cruzeiro. E por último, era Eduardo Freeland, do Botafogo, que voltou à pauta. Porém, pessoas próximas já confirmaram ao site do GE que ele vai continuar no glorioso. Segunda-feira, eu contei para vocês que a Bel Ferreira tinha recebido uma proposta milionária para ser o novo técnico do Alnasser. E para a alegria da torcida palmeirense, o português rejeitou essa oferta. A proposta era um contrato de dois anos e meio, onde a Bel iria receber 127 milhões de reais nesse período. Ou seja, 20 milhões de euros. Leila Pereira, que é a nova presidente do Palmeiras, ganha um alívio para manter o técnico e já tenta renovar o seu contrato. Porém, vale a pena lembrar que a Bel também é alvo de times da MLS e também do Besiktas. Após vencer a final da Libertadores, ele falou o seguinte A presidente Leila vai tentar convencer o técnico a trazer a sua esposa e filhas para morar no Brasil. Decisão que a Bel só deve tomar mais para o final do ano. O portal Torcedores.com e o jornalista Jorge Nicola informaram que Marcelo Galhardo não é mais alvo da Federação Uruguai de Futebol para assumir a seleção. Já que após receber uma oferta, ele fez uma contra-proposta, onde pediu 7 milhões de dólares de salário anual. O valor foi considerado alto demais, segundo o dirigente da Federação, Vilmar Valdes. E eles já avisaram que não tem como arcar com esse valor. A notícia, por um lado, é boa para o Flamengo, já que o caminho fica livre para contratar o técnico. Já que aqui no Brasil, esses 7 milhões de dólares dariam cerca de 40 milhões de reais. E o salário mensal de Galhardo ficaria na casa dos 3,3 milhões. Valor muito superior ao que Renato Gaúcho ganhava, que era de 800 mil reais mensais. E também superior ao que Jorge Jesus e sua comissão técnica ganhavam, que era cerca de 2 milhões de reais por mês. Eu quero saber agora de você, torcedor rubro-negro, você, torcedor flamenguista. Você acha que valeria a pena o Flamengo fazer uma loucura de pagar tanta grana assim para Marcelo Galhardo? Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, porque ajuda pra caramba o meu trabalho. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. Inclusive, hoje eu fiz um post do Carlo Ancelotti. Ele falou qual que seria o pódio dele para a bola de ouro. E foi bastante clubista, hein? Eu quero que você vá lá dar uma olhadinha e veja quem que ele colocou no pódio. E aproveita e comenta também quem que seria seu pódio na bola de ouro de 2021. Agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Alguns dias atrás eu falei sobre o interesse do Barcelona em contratar Karen ADM junto ao Salzburg. E agora, a Sky Sports da Alemanha confirmou que uma proposta oficial foi apresentada pela equipe catalã no valor de 40 milhões de euros. Vale a pena lembrar que o Borussia Dortmund também já apresentou uma oferta de 35 milhões alguns dias atrás. E a ADM ainda deve receber várias outras ofertas, já que ele tem muitos clubes interessados em seu futebol. A Sky Sports também informa que a proposta feita diretamente ao jogador pelo Dortmund seria superior à apresentada pelo Barcelona. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que a ADM não deve deixar o Salzburg em janeiro, já que o clube que conseguir contratá-lo o deve deixar emprestado no time austríaco até o fim da temporada. O ADM deve demorar bastante para decidir qual será o seu futuro, tá? Já que o agente do jogador vai esperar mais propostas, ele interessa a muitos gigantes da Europa, tá? Então, com certeza, nas próximas semanas devem chegar mais algumas ofertas. O agente do ADM falou que vai priorizar um time aonde ele tem espaço, aonde ele ganha minutos em campo, e não seja esquecido no banco de reservas, como já aconteceu com outras joias do futebol, como, por exemplo, Luka Jovic, que foi esquecido lá no Real Madrid, né? Na sua opinião, hoje em dia, dessas duas ofertas, Barcelona e Borussia Dortmund, aonde seria melhor para o futuro de Karim e ADM? Comenta aí! O tetracampeão do mundo, Tafarel, deve ser o mais novo reforço do Liverpool, mas, obviamente, não será para jogar, e sim para se juntar à comissão técnica de Jurgen Klopp. O site gol.com informou que o nome do ex-goleiro foi indicado por Alisson, e Tafarel já deve fechar com o clube inglês nas próximas semanas. Lembrando que Alisson e Tafarel já trabalham juntos na seleção brasileira desde 2015, e por isso, ambos têm uma relação muito boa. O site ainda informa que a ideia de Tafarel não é deixar a seleção brasileira, e sim conciliar seu trabalho com o Tite, junto com o trabalho com o Klopp. Messi foi o grande vencedor do prêmio Bola de Ouro, e foi por uma pequena diferença de apenas 33 pontos que ficou na frente de Lewandowski. Após a premiação, algumas pessoas expressaram as suas opiniões, falando que quem merecia vencer o prêmio de melhor do mundo era Robert Lewandowski. Inclusive, o agente do Polonês falou o seguinte em entrevista, parabéns a Messi, é um jogador impressionante e uma lenda eterna do futebol, mas a Bola de Ouro de 2021 não lhe pertence. Não dessa vez, ela pertence a Lewandowski. O ídolo Cacilhas também falou sobre a premiação, Tenho cada vez mais dificuldade em acreditar nesses prêmios do futebol. Para mim, Messi é um dos cinco maiores jogadores da história, mas é preciso começar a catalogar quem mais se destaca ao fim de uma temporada. Não é tão difícil assim, mas muitos tornam isso difícil. O técnico Klopp, que já trabalhou com Lewandowski, também contestou o prêmio e aproveitou para falar que Salah merecia uma classificação melhor do que o sétimo lugar. Sinceramente, eu não estou 100% certo de como isso funciona. Guardiola, porém, foi um dos que saíram em defesa de Lionel Messi, falando o seguinte, Nunca podemos falar que é injusto dar a Bola de Ouro a Messi. Ele é muito bom, se merece ou não, não sou eu quem vou dizer isso. Mas nunca é injusto que Messi vença. O Lewandowski, nesta e na última temporada, fez muitos gols e demonstrou muita qualidade. Seria justo de ganhar? Também seria. Mas nesse nível de futebol, existem muitos jogadores que têm tudo para ganhar os prêmios. Agora eu quero saber a sua opinião, tá? Comenta aí, você acha aí que a Bola de Ouro realmente merecia ter sido dada a Messi? Que ele mereceu essa sétima premiação? Ou você acha que Lewandowski foi injustiçado e ele merecia ter levado o prêmio Bola de Ouro? Quero saber o que é que você acha. Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.